M.C. DD M.C. Quime Música nova D.R.D Nós incomodou vários capô Mas o coração é nobre É nobre E o feed também te incomodou Tocada, medusa, ocre Lacoste As gata que nós selecionou Nós levamos pro rasante Rasante As bebê que eu chamei de amor Que é ouro, que é diamante Brilhante Oi, malícia, noia, pretinho E a foice no boot Vou chegar de Louis Vuitton Vou sair de gode Elas perguntam de mim Por favor, respeita Quer ser o meu remédio Pega a receita O maliciador M.C. DD M.C. Quime Música nova Música nova De R.D. Nós incomodou vários capô Mas o coração é nobre É nobre E o feed também te incomodou Tocada, medusa, ocre Lacoste As gata que nós selecionou, nós levamos pro rasante, rasante As bebê que eu chamei de amor, que é ouro, que é diamante, brilhante Oi Marícia, noia, pretinho, e a foice no boot Vou chegar de Louis Vuitton, vou sair de gut Elas perguntam de mim, por favor respeita Quer ser o meu remédio, pega a receita Oi Marícia, noia, pretinho, e a foice no boot